Você sabia que um casal de cães pode originar mais de 80 milhões de outros cães em apenas 10 anos? Simplesmente não há tantas famílias assim à procura de animais de estimação para acolher todos esses filhotes. O controle populacional de animais no Brasil se dá hoje pelo extermínio. A alternativa realmente eficaz e humanitária é a castração. Por isso, o Paraíso dos Focinhos criou o projeto Um Paraíso em Cada Canto. Vamos para a rua. Nosso objetivo é castrar o máximo de animais possível. Para isso, vamos utilizar o nosso castramóvel para ir aonde esses animais estão. São muitos gastos envolvidos. Equipamento esterilizado, pessoal, seringa. Por isso, precisamos muito da sua ajuda para evitar que novos animais sejam abandonados, maltratados e também diminuir casos de câncer de mama e ovário em fêmeas. Contamos com a sua ajuda.